Teus Seus São Salvador, São Sebastião Glória, glória, glória Os brilhos Eu via de longe até hoje Milão Em seus mares batendo, batendo São brilhos Filhos das águas que entram na barra Lavam pão de açúcar e o cara de cão São Salvador São Sebastião Glória, 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 glória 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 Eu vim de barca, cantareira da ilusão Pra essa chapada te amar Só timbrar meu coração, timbrar Meu coração, timbrar Meu coração E a claridade que faz desta cidade meu chão É meu mais puro devaneio, meu samba pauleiro É o meu Rio de Janeiro É o meu Rio de Janeiro É o meu Rio de Janeiro Teus Seus Os vi numa festa entre copos e luzes Pessoas, olhares, sorrisos São Seus São Seus Pão de açúcar, de cara de cão São Salvador São Salvador São Sebastião Glória, glória, glória Glória Eu vim de barca, cantareira da ilusão Pra essa chapada te amar Timbrar meu coração, timbrar Timbrar Meu coração Timbrar Meu coração E a claridade que faz desta cidade meu chão É meu mais puro devaneio, meu samba pauleiro É o meu Rio de Janeiro É o meu Rio de Janeiro Meu Rio de Janeiro Meu Rio de Janeiro Meu Rio de Janeiro Glória Glória Na glória 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 A glória 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 Amém.